Salve, salve rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozinho. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando todas as recompensas do evento do dia das bruxas. Eu consegui completar aqui as 16 recompensas, consegui coletar elas e vou estar mostrando pra vocês. É bem fácil aqui rapaziada, já tem no mapa marcadinho os lugares que tem que coletar as recompensas e não tem caixa fixa, elas são caixas aleatórias. Por exemplo, em Boneyard, ela pode estar no começo de Boneyard e ir pra um e ir pra outro no fim de Boneyard. É aleatório, mas é bem fácil. É só ir nesses lugares aí, lutear, abrir uma ou duas caixas e já vai vir a recompensa. Só se liga nas travessuras, né? Porque as travessuras tá bem engraçado. O cara toma um susto aí bem forte, tomei uns dois, três sustos aí que foi de pular na cadeira. Mas tá aí, eu vou estar mostrando pra vocês quais são as 16 recompensas e o projeto de arma que a gente ganha depois de coletar essas 16 recompensas. Começando aqui em Storage e tal, é a recompensa cartão de visita, cena sinistra, um cartãozinho de visita aí bem bacana. Aqui a segunda, em Boneyard, é lanterna de abóbora, é um pingentinho de abóbora, bem bacana também esse pingentinho. A terceira aqui em Superstore, tá no osso, é um spray. Essa aqui foi difícil pra mim conseguir, hein? Foi a última, tava tentando aqui. Tive que ir em umas 15 partidas pra conseguir coletar ela, mas tá aí. Tá no osso, spray. Essa aqui é a mais bacana, velho, é a que eu achei mais bonita. 9,52. Esse relógio aqui eu achei muito bonito, velho. Pega ele lá em Dunn. Aqui em Hills, é um pingente também, pingente do diabinho. Aeroporto aqui é um adesivo, adesivo de um palhaço ali com uma caveira. Bem legalzinho também. Aqui no trem, lenhador. Essa aqui foi bem fácil, velho. Eu só caí no trem ali, coletei bem simples. Não tem lugar fixo, o trem pode estar em qualquer lugar aí. Em cima do trem conseguindo abrir a caixa, já vem aí o lenhador, que é o spray. Essa aqui também que eu achei uma das mais bonitas aí, que é a da base militar. Que é um projeto, né? Da Odin, se não me engano. Muito bonita essa arma, velho. Achei bem bacana também, bem fácil só lutear na base lá. Todas são bem fáceis de pegar, rapaziada. Não tem mistério, é só lutear. É bem tranquilo. Eu achei que ia ser mais difícil, mas não, é bem de boa. Aqui, ameaça de abóbora, cartão de visita, lá do hospital. Aqui, TV Stadium. Criatura bizarra, é um spray. Bem bizarro mesmo, criatura bem louca, nem dá pra identificar o que é. Aqui em downtown, maluco da motosserra. É um spray também, bem louco. Aqui é um adesivo também, épico. Adesivinho, bem simplesinho. Essa aqui do estádio, é um emblema, o ceifador. Bem bacana também, esse embleminha. Porto. É um emblema também, talento tétrico. Bem louco ali, tudo envolve abóboras, né? Essa aqui também é uma das mais bacanas que eu achei, que é essa faca aqui de açougueiro. Muito louca, a gente pega lá no Gulag, embaixo da prisão. Bem tranquilo de pegar. E coletando essas 16 recompensas aí, você ganha esse projeto de arma aqui, que é o projeto da Grau. Um projeto bem bacana. Inspirado em abóboras aí, laranja, com uma careta aqui, meia de fantasma e tal. Muito legal, rapaziada. Achei muito bacana essa iniciativa deles aí, do Halloween. Halloween que lá fora é uma data muito importante, né? Achei bem bacana ele estar trazendo. E vai ficar disponível mais 11 dias ainda, esse evento. Dá tempo de pegar todas as recompensas bem tranquilo. E é isso aí, gente. Vídeozinho bem rapidinho aí, só mostrando as recompensas e mais ou menos explicando como é que pega. Não tem uma explicação, né? Bem simples, é só lutear o lugar que tá marcado no mapa ali. E pegar aí suas recompensas e ser feliz no game. É nóis e tamo junto. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, me segue lá na Twitch que eu tô fazendo lives diárias. E vamos que vamos. Fica ligado aí pros próximos assuntos e as próximas notícias, tudo envolvendo o Call of Duty. Valeu e tamo junto.